Os prémios da Academia Grega de Cinema foram entregues na segunda-feira em Atenas. O grande vencedor foi Little England, um filme realizado por Pantelis Vulgaris, que liderou as nomeações com 13 gongs, conquistando um total de 6 prémios para a melhor imagem, melhor cinematografia, melhor figurino, melhor design de produção, melhor som e melhor caracterização. Little England fala-nos da ilha grega de Andros nos anos 30 e 40. É a fantástica saga de uma família dividida por um terrível segredo. O filme já fez mais de 360 mil bilhetes em box-office. Pantelis Vulgaris falou-nos da película. A grande aposta desta arte tão dispendiosa e difícil que fazemos é decidida na box-office. Este primeiro prémio que recebemos ganhou essa batalha. A participação e os prémios que a minha equipa conseguiu esta noite foram um gesto muito generoso da Academia Grega de Cinema. Iorgos Tsemberopoulos venceu o prémio de realização com The Enemy Within. O filme recebeu ainda prémios para a edição e argumento. Esta é a história de um intelectual forçado a reavaliar as suas convicções quando a violência invade o seu lar e abala profundamente a sua família. Quero agradecer à Academia Grega de Cinema, que apoia sinceramente, pois representa o voto de 200 pessoas da indústria cinematográfica grega. Este é um prémio importante, pois votam aqui profissionais de diferentes idades que têm um enorme valor moral. Cora Carvouni ganhou o prémio para a melhor atriz pela sua interpretação em setembro, realizado por Penny Panagiotopoulou. O filme passou em vários festivais internacionais de cinema. Conseguiu várias críticas positivas. Este filme exigiu muito de mim, pois não tinha muitos diálogos. A personagem é muito silenciosa, convive acima de tudo com crianças e um cão. São fatores muito imprevisíveis. Mas apesar de as filmagens terem sido difíceis e exaustivas, recordo cada momento com muito carinho. Temis Panu recebeu o prémio para o melhor ator pela sua interpretação em Miss Violence de Alexandros Avranas. Panu obteve também no último Festival Internacional de Cinema de Veneza a Copa Volpi para a melhor interpretação masculina nesta película. Receber estes dois prémios é uma experiência única. Nunca imaginaria nem em sonhos. Ainda não sei se acredito. Costa Gavras recebeu este ano o prémio de honra depois de realizar mais de 20 películas. O que pensa Costa Gavras dos prémios de cinema? O problema com os prémios de cinema é que recebes algo que não tinhas antes e uma vez que tens não podes ignorá-lo. Sempre que volto à Grécia reencontro os meus amigos de juventude, amigos que me ajudaram a ser quem sou. 2013 foi um bom ano para a indústria do cinema grego. Foram produzidos alguns filmes que participaram em alguns dos festivais mais importantes. O mais importante, porém, é que 50% das produções deste ano foram realizadas por jovens realizadores. O mundo espera que 2014 seja um ano melhor para o cinema grego. Giorgos Maitropoulos, África, para o Euronews.